Nós temos gravado na memória coletiva que Maringá surgiu em 10 de maio de 1947. Inclusive, comemoramos essa como a data do aniversário da cidade, certo? Mas você sabia que existe um marco anterior a este que pode ser considerado ainda mais importante? Trata-se da demarcação oficial da futura cidade, quando se deu o lançamento de sua pedra fundamental. Quer saber detalhes deste acontecimento? Fique conosco e seja bem-vindo ao Maringá Histórica. Nós falamos muito sobre o Maringá Novo, que é a região mais conhecida da cidade, a qual teve a venda de seus lotes iniciada em 10 de maio de 1947. Mas e quanto ao núcleo inicial, onde se formou o primeiro centro comercial, que ficou conhecido como Maringá Velho? Como ele teria surgido? O ano de 1942 é emblemático para responder a essas questões. No dia 10 de novembro, no ciclo de uma estratégia chamada Marcha para o Oeste, a então Companhia de Terras Norte do Paraná lançou a pedra fundamental da futura cidade, bem aqui na Avenida Brasil. Esse projeto, chamado de Marcha para o Oeste, foi desenvolvido pelo presidente Getúlio Vargas durante a ditadura do Estado Novo, com o objetivo de promover o desenvolvimento populacional e a integração econômica pelo interior do país. A estratégia visou a criação de pequenos núcleos de colonização. Para o lançamento da pedra fundamental da futura cidade, em evento ocorrido naquela data, dirigentes da colonizadora e autoridades partiram de Londrina e da então cidade de Lovat, atual Mandaguari, se reunindo com agricultores que já habitavam o entorno de Maringá, nome instituído para a localidade há alguns anos. Eles se utilizaram de automóveis, caminhões e ônibus, estes últimos movidos a gasogênio, um sistema à base de lenha para suprir a escassez de combustíveis em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe, o lançamento da pedra fundamental é um evento que crava o início de algo grandioso, o marco zero de uma grande obra. Geralmente, um tijolo ou uma pedra mesmo é colocada ou enterrada no local. Funcionários da Companhia de Terras, claro, estiveram presentes, juntamente de seu gerente, Arthur Hugmiller Thomas. Outras autoridades também compareceram àquela solenidade no rústico núcleo comercial que começava a se formar. Na emblemática foto, é possível identificar Major Blase, então prefeito de Londrina, Aristides de Souza Mello, Milton Tavares Paz, Wilson Varela, Rui Cunha, Milton Gonçalves Campos, Haroldo Moraes, Archibaldo Moraes, Orlando Noronha, João Tenório Cavalcante, Valdemar Gomes da Cunha, Vladimir Babikov, Pedro Lopes, Renato Mello, Mário Jardim Siqueira e, entre tantos outros, o então interventor federal do Estado do Paraná, cargo equivalente ao atual governador, Manuel Ribas, personagem que havia sido indicado pelo presidente Getúlio Vargas para ocupar a função. Ribas tinha o objetivo de ampliar as estradas de rodagem pelo interior do Paraná e a marcha para o oeste era a chance de concretizar esse sonho. Entretanto, quem assumiu a dianteira para promover benfeitorias aos municípios que iam sendo plantados no norte do Estado era a colonizadora responsável, ou seja, a Companhia de Terras Norte do Paraná. Como consequência, tanto Getúlio Vargas quanto Manuel Ribas, que eram nacionalistas e não aceitavam a gestão britânica em um território tão amplo, pressionaram. E somada à chamada de capital da Inglaterra, para continuar nos frontes de batalha da Segunda Guerra Mundial, a companhia se viu sem saída e foi colocada à venda para investidores brasileiros. Mas essa já é outra história. Voltemos ao lançamento da Pedra Fundamental de Maringá. Como teria surgido o patrimônio de Maringá naquele ciclo de eventos? O governo do Estado, por meio do interventor Manuel Ribas, havia determinado a abertura de uma estrada entre o local projetado para sediar a futura cidade e a localidade da então Fazenda Brasileira, atual Paranavaí, uma vez que esta última ficava isolada, não integrando o vasto território que era colonizado pela companhia de terras. Sem a estrada, quem viesse de Londrina e quisesse chegar lá teria que ir primeiro a presidente prudente. A decisão do interventor não apenas contrariou os interesses da companhia, como deixou seus dirigentes bastante preocupados e temerosos de que houvesse um esvaziamento do seu projeto de colonização. Esse receio se justificava porque, enquanto a empresa efetuava a comercialização de terras, o governo do Estado fazia a concessão de lotes no entorno, a valores muito mais acessíveis aos interessados. Ao mesmo tempo, famílias de produtores rurais que já abrigavam o local onde seria Maringá forçavam a companhia para a abertura de um patrimônio com algum comércio onde pudessem se abastecer, alegando que estavam isolados e distantes de Londrina ou mesmo de Lovat, cidade que hoje, como já falamos, leva o nome de Mandaguari. Aqui vale uma rápida contextualização sobre a atual cidade de Paranavaí. Em 1926, foi iniciada a implantação da Fazenda Ivaí, um empreendimento que previu o plantio de 1 milhão e 200 mil pés de café. Sete anos depois, após disputa judicial, a área foi assumida pelo governo do Paraná, quando o interventor Manuel Ribas planejou a sua recolonização, momento que passou a ser denominada Fazenda Brasileira. Em 1936, o capitão Telmo Ribeiro chegou à região da Fazenda Brasileira para dar início às obras da estrada denominada Boiadeira, aberta a partir de um rústico picadão já existente. Após a conclusão dos trabalhos, a empresa rodoviária Garcia e Garcia Limitada realizou a viagem inaugural da linha Londrina-Paranavaí, no dia 16 de dezembro de 1939. Foi somente em 1944, então, sob a denominação de Colônia Paranavaí, que a localidade da Fazenda Brasileira começou a ser efetivamente reocupada. Então, apesar de Maringá ser cantada em verso e prosa como uma cidade que se tornou referência por ter sido concebida obedecendo a um moderno projeto urbanístico, o chamado Maringá Velho revela que a companhia decidiu acelerar os planos que tinha para o futuro patrimônio. E sem perder de vista a ideia de que Maringá seria a sua menina dos olhos, oficializou o lançamento da Pedra Fundamental, mesmo sem ter em mãos o planejamento da futura cidade. O historiador e um dos maiores estudiosos da história local, João Laércio Lopes Leal, afirma que as coisas aconteceram no Afogadilho. Em 1941, quando Aristides de Souza Mello assumiu a gerência da Companhia de Terras no lugar de Willie Davids, coube a ele, lápis e papel à mão, riscar as quadras do futuro patrimônio. Com isso, a colonizadora procurou demonstrar ao governo do Estado que, embora sendo proprietária, estava efetivamente tomando posse de suas terras na região. Havia preocupação por parte da colonizadora quanto ao avanço da estrada entre a atual Paranavaí e Maringá. Naquele dia 10 de novembro de 1942, também foi inaugurado o rústico Hotel Campestre, então propriedade da Companhia de Terras. Construído com lascas de palmitos e coberto de tabuinhas, a estrutura foi destinada a oferecer o mínimo de condições para receber e hospedar os interessados em investir na região. Mais tarde, este estabelecimento foi arrendado por José Ignacio da Silva, quando seu nome foi alterado para Hotel Maringá. Esse é considerado um dos primeiros estabelecimentos da cidade. Naquele mesmo dia, o governador Manuel Ribas também inaugurou oficialmente a estrada Maringá-Porto São José, passando pela Fazenda Brasileira até a barranca do Rio Paraná, ligando o norte do Paraná ao Mato Grosso, ao Paraguai e à Argentina. Por essa razão, essa seria uma das hipóteses mais cabíveis de Maringá ter iniciado em 1942 com uma ocupação urbana mais precária, que mais lembra filmes de faroeste, rústica e simplista. Mas, cinco anos depois, em maio de 1947, era apresentada com um novo projeto urbano, totalmente remodelada, com uma proposta moderna e diferenciada de todas as outras cidades implantadas por sua colonizadora. Você conhecia a história do lançamento da Pedra Fundamental de Maringá, que se deu em 10 de novembro de 1942? Aproveite para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Precisamos fazer a história de Maringá ser propagada aos quatro campos. Não vai esquecer de se inscrever no canal e ativar as notificações. Te vejo no próximo vídeo. A história em tudo que vemos! Maringá ser propagada aos quatro campos. Maringá ser propagada aos quatro campos. Maringá ser propagada aos quatro campos. Tchau! A chapéu!